Quais as profissões mais estranhas que existem? Será que a sua está entre elas? Um estudo da Universidade de Harvard avaliou mais de 700 profissionais durante décadas para determinar quais empregos causam mais infelicidade. Em resumo, o estudo concluiu que, na maioria das vezes, os trabalhadores mais infelizes são aqueles que não interagem com outras pessoas e desempenham um trabalho solitário. Alguns deles são motoristas de caminhões de longa distância, pessoas que trabalham em horários noturnos, como vigilantes e porteiros, ou em locais remotos. Mas no mundo real, distante das pesquisas acadêmicas, existem profissões muito piores que essas. E aqui vamos mostrar algumas que você provavelmente nunca nem ouviu falar. Abrindo nossa lista de profissões estranhas... Degustador de ração para pets Até tem gente que gosta de comer a ração dos pets de vez em quando. Mas este trabalho consiste em provar rações secas, molhadas, biscoitos e petiscos para cães e gatos, todos os dias. Este profissional degusta novos lotes para determinar se está de acordo com o padrão daquela marca. Acontece que o paladar de cães e gatos é muito diferente do nosso e na grande maioria das vezes o gosto dessas rações é muito ruim para um humano. Então a primeira coisa para ter sucesso nessa profissão estranha é engolir o próprio orgulho e depois mandar ver na ração. Avaliador olfativo Se você tem bom nariz, pode tentar a sorte nessa profissão. Mas se você pensa que só vai trabalhar na indústria de perfumes, saiba que a área de atuação é bem maior. Este profissional pode trabalhar, por exemplo, avaliando mau hálito ou chulé. Também pode avaliar o cheiro de uma refeição que acaba de ser preparada ou a eficácia de um desodorante. E nesse caso tem que cheirar as axilas de alguém para saber se o desodorante já venceu. Tem até avaliador olfativo que trabalha na indústria de papel higiênico. Mas pelo menos nesse caso o produto ainda não foi usado. A próxima profissão estranha da lista também é perigosa. Dentista de hipopótamo Você sabia que os hipopótamos correm o risco de morrer asfixiados se tomarem anestesia? Então como tratar um hipopótamo com dor de dente, por exemplo? Entenda, o hipopótamo adulto pode chegar a 5 metros de comprimento e pesar cerca de uma tonelada e meia. A força da mordida pode passar de 120 quilos por centímetro quadrado. Por isso ele consegue destroçar uma melancia inteira. O dente canino desse bicho pode chegar a 50 centímetros. E ameaçado, o hipopótamo é um dos animais mais perigosos do mundo. Então como tratar a cárie de um bicho desses? Para isso, os hipopótamos em cativeiro tem que ser antes treinados para ficar com a boca aberta por vários minutos. Assim, o dentista trabalha no dente do paciente sem anestesia, com toda tranquilidade. Só que não. Limpar cocô de elefante Com toda certeza, essa é uma profissão estranha. E a conhecida frase, alguém tem que fazer esse trabalho sujo, se aplica perfeitamente neste caso. Afinal, alguém tem que limpar as fezes de todos os bichos de um parque ou zoológico, incluindo os elefantes. Os maiores mamíferos terrestres fazem uma média de 50 quilos de cocô por dia. Tudo isso precisa ser recolhido, não só pela higiene, mas também para evitar a presença de ratos. E depois o espaço precisa ser lavado para tirar o cheiro. Tá achando um trabalho ruim? Então lembre que um dia, esse elefante ainda pode estar com diarreia. Se cuidar de um hipopótamo ou de um elefante são, na sua opinião, profissões estranhas, acredite, tem coisa bem mais complicada. Os peões de rodeio ganham a vida montando em cavalos e touros bravos. Na maioria das vezes são derrubados, correm o risco de ser pisoteados, mas se forem bons no que fazem, podem ganhar um bom dinheiro. Mas nos rodeios tem outro profissional que corre muito risco e ganha muito menos, o palhaço de rodeio. O trabalho dele é muito simples. Quando o peão é derrubado, a função do palhaço é pular na frente do touro e distrair o bicho, para dar tempo do peão se levantar e sair correndo da arena. Ou seja, um touro de 800 quilos, bravo, irritado e o seu trabalho é fazer ele perseguir você. Antes da última profissão da lista, deixe um like para ajudar nosso canal e não esqueça do comentário, dizendo qual dessas profissões você escolheria para trabalhar. E claro, se ainda não fez isso, se inscreva no canal. E a última profissão estranha da nossa lista é... Criador de larvas. Sim, isso existe. A primeira pergunta que você deve estar fazendo é... Para quê? Eu explico. Criadores de aves e peixes usam essas larvas, que normalmente são de moscas, como alimento vivo para a criação. E por pior que pareça, também tem gente que come isso. Além disso, elas também podem ser usadas em alguns tratamentos medicinais. Porém, não é nada agradável criar esses bichos nojentos. Algumas larvas só comem comida estragada, portanto você tem que ficar o tempo todo lidando com alimentos decompostos, podres, deteriorados. E ainda tem as que consomem esterco de animais. Ou seja, não deve ser um trabalho agradável ter que lidar com isso todos os dias. Obrigado por assistir até aqui, deixe seu comentário, se inscreva no canal e... Até o próximo!